Fala galerinha, beleza? Vou enfrentar um trânsito aqui entre aspas e eu vou mostrar pra você a comodidade de você ter uma moto, cara, você tem uma scooter assim no caso, né, como eu tenho aqui agora, né, a vantagem é o seguinte, é que não tem trânsito pra moto, né, moto você vai embora, você vai enfiando sua moto aí, onde tiver espaço você vai indo, vai indo, vai indo, bora, né, o bom de uma malte automática é o que? Os dois manetes são freio, né, você tá com os dois freios na sua mão aqui, e só virar, só acelerar, se você acelerar, você já vai andar, a moto é baixa, né, se pôr o pé no chão assim, é baixinho, com outro ponto positivo, a moto é bem pequena, então qualquer lugarzinho que tiver um espacinho, cara, eu vou entrar aqui, ó, dá pra você entrar, entendeu, a moto passa qualquer lugar, a moto é leve, se você tiver precisado de uma manobrada na moto, ir pra trás e tal assim, a moto é bem levinha, pra você mexer, entendeu, vai embora, né, até mais um motociclista aqui, ó, deve estar pesado o trânsito aí, tá parado, mas a vantagem de você ter uma moto aí, ter uma, né, uma motinha aí, uma scooter aí, no caso é isso aí, praticidade, economia, né, e o trânsito também, você pode, né, você passa pelo trânsito tranquilo, né, então isso que, essa é a vantagem de você ter uma moto, né, você vai parar de acelerar aqui a moto, não precisa ficar segurando a embreagem, né, se fosse uma moto normal, com uma anete esquerda aqui, eu ia ter que ficar segurando aqui a embreagem, ficar embreando, sabe, nessa, podia andar devagar, ficar embreando, aqui com uma moto automática não, só vou só acelerar, só acelero e vou embora, tá vendo, tô controlando o freio aqui, né, pra parar e tal, pra andar, e vou embora, é porque eu penso o seguinte, deve ter muita gente que o cara é um empresário, sei lá, alguma coisa assim, e o cara vai trabalhar de carro, mas, né, o que pega, assim, no carro é o trânsito, né, meu, né, e o trânsito cansa, né, cara, você ficar no trânsito ali e tal, você podia chegar na sua casa até a hora, você chega bem mais tarde por causa do trânsito, ficar preso no trânsito, aqui onde que eu moro, no interior de São Paulo, aqui tá mais de boa, você vê que não tem trânsito, eu tô andando de boa aqui, o trânsito não era pesado, se eu ficasse de carro ali naquele espaço ali, não ia ser muito mais tempo do que eu tô de moto aqui, além de que não tá dando pra me cortar muito o trânsito, porque eles fecharam aqui os lugares que eu cortava, sabe, mas, é, se for um lugar, tipo, na Marginal Tietê, um lugar assim, ó, o rapazinho passou ali, tá vendo, a cabezinha, ó, foi embora, mas se você tá, tipo, na Marginal Tietê, meu, sei lá, num lugar que é muito trânsito, muito longo, ah, de moto, você vai, nossa, você economizar muito tempo, coisa de uma hora, sei lá, até mais, coisa de horas, né, então, essa é a praticidade, né, de você ter uma moto e tal, uma vantagem, né, meu, no caso de você ter uma scooter, a vantagem é que você não fica embreando, né, eu lembro quando eu tinha, que eu tenho moto ainda, né, assim, de marcha, você para no semáforo, você para em tal lugar assim, você tem que ficar lá, segurando a embreagem lá, isso aí cansa o seu punho, né, mas aqui não, aqui você tá com a scooter, você vai embora, ó, pra passeio, você viu, cortei ali, no cantinho ali, onde dá pra você cortar, você, né, você vai passando e vai embora, essa é uma das vantagens, né, de você ter uma moto, né, e que dá pra você passar nos lugares, você vai na cidade, por exemplo, né, eu acho, o que eu vou falar agora, eu acho vantajoso, né, porque você vai na cidade hoje em dia, qualquer lugar que você vai parar o seu carro, você tem que pagar, né, você tá deixando o carro na rua e você tem que pagar, né, aí chega alguém lá e pede pra olhar seu carro, deixa eu olhar, tio, não sei o que, aí você já paga, né, a zona, que nem aqui, essa é uma zona azul, né, a zona azul no caso, já paga pra deixar o carro na rua, já paga pro rapaz olhar seu carro, né, e pra você estacionar o carro também já é uma dificuldade, né, tá, aquele trânsito da cidade ali, você vai estacionar, nossa, é ruim, né, vai fazer uma baliza ali no meio do monte de trânsito, as mãos de carro, tem carro que não, sabe, não dá aquele espaço pra você poder manobrar ali, não respeita, motinha não, motinha você, só tem a vaga pra moto, né, que lugar certo pra moto, motinha você vai lá na vaga pra moto, tá, encostou só a moto, já era, acabou, não precisa pagar, né, pra manobrar a moto levinha, vai, né, entra de ré de vagarzinho ali empurrando a moto ali, já era, né, é bem mais fácil, essa é uma das vantagens, né, assim, por isso que eu escolho sempre andar de moto, né, eu tenho carro, mas eu ando mais de moto, tudo que eu posso fazer de moto eu faço, se não tiver como, aí eu vou de carro, mas se não, eu só volto de moto, beleza rapaziada, então fica assim, então, curte aí, qualquer pergunta vocês deixam aí que eu vou estar respondendo aí, se você tiver vontade de alguma coisa eu faço um vídeo mostrando, falou? Fica com Deus aí, então até o próximo vídeo então, falou, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau!